E aí galera, sou o Nando Fernandes, estou aqui ao lado do meu grande amigo Silvano, proprietário do Manifesto Bar. Fala galera! E a gente está aqui para falar sobre a primeira eliminatória da Voz do Rock Manifesto 2017. Aquilo que foi uma brincadeira no passado, agora o assunto ficou sério. Para participar, você tem que enviar um vídeo de no máximo um minuto e meio, cantando a capela para... avozdorock2017.com.br É isso aí, eu posso adiantar que a premiação está fantástica. Sensacional! Você pode adquirir todas as informações através do site manifestobar.com.br barra avozdorock2017, todos juntos. Lembrando que isso acontece no dia 22 de janeiro. Então não bobeia, envia o seu vídeo. A gente espera! Maravilha! 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 Obrigado.